Você achou que ia terminar comigo, eu ia pedir pra voltar Eu sou puto e a putaria é fora do normal Me ligando desesperada, falando no zap, querendo me ver Engraçado que ontem a noite falou na minha cara, não quero você Mas eu sabia que tu ia me ligar Só eu faço de um jeito que faz você delirar Quanto menos você esperava ou já tava na casa de sua colega Vai puto, acaba com ela, vai puto Não para, não para, que o puto chegou Vai puto, acaba com ela, vai puto Me ligando desesperada, falando no zap, querendo me ver Engraçado que ontem a noite falou na minha cara, não quero você Mas eu sabia que tu ia me ligar Só eu faço de um jeito que faz você delirar Quanto menos você esperava ou já tava na casa de sua colega Vai puto, acaba com ela, vai puto Acaba com ela, vai puto Acaba com ela, vai puto Não para, não para, vai puto Vai puto, acaba com ela Vai puto, acaba com ela, vai puto Não para, não para, não para Rogério Paredão, Bonzinho Batabeira Tudo Paredão, RG Paredão Marquinhos Cajazão Vai, 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 acaba, vai puto Acaba com ela, 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 vai puto Quanto menos você esperava ou já tava na casa de sua colega Vai puto, acaba com ela, vai puto Não para, filha Não para, vai puto Vai, acaba com ela, vai, puto Fala com o puto